Isso aí! Aê, oi de volta! Com a nossa novelinha, a novelinha que a família mais gosta. Vocês gostam, né? Vocês é como eu, né? Vocês são chatos também, né? Exigentes, né? Conhece também, são conhecedores, né? Mas o Carlinhos tá aqui fazendo aquele conteúdo pra aqueles que gostam e pra aqueles que talvez já conhecem, estão aprendendo muito comigo, que eu tô aqui pra aprender também. E é isso aí, o caminhão de vocês já está aqui hoje no Poço de Mola pra fazer aquele, né, projeto, ficar perfeito. Então, já passamos, tiramos a medida da carroceria e aqui, né, vamos fazer entre-eixos e outras coisas demais aí. Tá, galera? A carroceria do caminhão tem que ser feita entre 9,5 metros. Por quê? Tem que ser feita 9,5 metros. Tem que ter uma carga alta, né, galera? Você vai transportar, é o padrão do mercado hoje aí. Às vezes você vai perder até, pode perder até uma carga, porque tem carga que às vezes o cara quer carregar no pergalhão. Às vezes é 9,40, 9,30, você vai perder pra estar de 10, 20 centímetros. Então, tem que ter um padrão, né? Outra coisa que eu quero falar pra vocês, sobre a ação, né, tá indo, né, o caminhão vai ser sorteado. Quero ver se no final do projeto já, a gente já vendeu metade, e a hora que eu soltar na minha outra rede, né, vai ser sucesso. Então, já clica aqui no comentário fixado, já participa, né, e muita gente já perguntando, Carlinhos, qual o nome que cai? Não caia em golpe. Vai cair lá no nome PagPagamentos e cai no meu nome, né, do meu CNPJ, que é um CNPJ e-mail que eu tenho, empresa que eu tenho, né, que tem lá publicidade, evento. Como eu faço publicidade, aí tiro a nota. Como eu faço frete, vai lá. E agora, sei lá, né, tem no KINAI rifas e jogos de azar, que se chama, né, de sorteio. Todo jogo é jogo de azar, né, jogo do bicho, loteria federal, tudo é jogo, né, onde você ganha e onde você pode perder. Agora eu quero mostrar pra vocês isso aqui, galera, ó. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Como eu levo as coisas a sério. Tá vendo aqui, ó, simples, né, ó, é o simples, ó, vencimento. Agora, vamos cá, ó, ó, aqui, ó, vai dar 12 mil de imposto, ó, 12 mil pago pra, ó, Ministério da Economia. Tá vendo aí, ó? E esse aqui foi da moto, ó. Aí, o que que acontece? O que que eu quero mostrar isso pra vocês? É porque, galera, esse imposto aqui foi do Camaro, junto com da moto, né, a minha contadora já me orientou aí. Todo mundo sabe que todo dinheiro que entra na sua conta é formado a Receita Federal. Então, eu declaro todos os impostos, tudo que eu faço, todo o dinheiro, se eu vender um boné, tudo que cai na minha conta, cai no júri. Antes era CPF, hoje, não. Mas minha contadora tá fazendo toda a declaração, tudo certinho, eu gosto das coisas sérias, tá? Então, eu quero dizer pra vocês, que cai nesse nome aí, tá? Trânsito Camargos e Pagamentos. Pode chamar no telefone, 379-8812-1222, o suporte tá lá. Agora, né, vamos mostrar o projeto pra vocês aqui. Eu vou passar as coordenações pra ele ali, de como que eu quero fazer, e eu vou explicar pra vocês no vídeo. Olha o que que eu vi aqui na minha frente, ó. Aí, aí. Novo Atego 2024, mudou a frente, mudou a grade, mudou tudo. Muito topo o caminhão, ó. Mudaram. A cor que eu peguei aquela vez, a primeira vez, quando lançou essa cor lá na Mercedes, eu peguei, ó. Muito bonito. Aí, mudaram o farol, né? Parece mudar a frente, porque tinha a grade, ó. Ficou show, né? Olha o Gabriel aí, ó. Bora, meu projeto? Vamos lá, vamos lá. Então, família, aí, ó. Esse aqui também já tem que mexer, ó. Tá vendo? Eu acho isso um pecado, né? A gente compra um caminhão e tem que mexer, ó. Entre eixo vem curtinho, o pessoal já vai começar a mexer também. E aí? Bora ou não? Bora. Bom que vem dois tanques. Dois tanques, ó. Um grande, ó. Agora o nosso aqui, ó. O que acontece? A turma já começou a mexer, ó. Vamos desmanchar tudo, né? É, ó. Fazer um projeto, sim. Esse entre eixo aqui, ó. É parafusado, o pessoal já vai mexer, nós vamos chegar pra trás. O bitruque também, o truque, né? Bitruque. O truque a gente vai chegar pra trás e vai ser feito um novo para-choque aqui e vai ser alongado aqui também, ó. 40 centímetros a mais aqui. Então, tem que chegar a tração, vai fazer uma mexida bem da hora aqui. porque a carroceria é 9 metros e meio. Como eu estava falando. Se puxar uma caixaria, galera, qualquer carga alta, maracujá ou algo do tipo, é em volume. Às vezes não dá peso. Mas se for muito curto, dá muito alto. Entendeu? Quanto mais longo, melhor. E o limite padrão melhor que tem no bitruque é hoje e o limite também, né? É 9 centímetros. Então, a gente vai começar a fazer isso aí. Deixar no jeito. Tá vendo os caras-choques? Esse modelo aqui, ó. Eu escolhi um modelo bem top pra colocar aqui. Não vai ser assim. Mas é um modelo muito da hora. As bolsas murchou aqui, ó. Mas até baixou o eixo. Outra coisa que eu vou fazer também, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Vou mostrar aqui. Quer ver? A gente vai... Só mostrar pra vocês aqui. Vou tirar isso aqui também, ó. Esse balão aqui, ó. Vou mandar arrancar tudo. Vou mandar botar dentro do chassi. Vou engolir todo dentro do chassi. O step aqui também, ó. Vou tirar o balão, esse step. E a gente vai chegar pra trás e vai ficar aqui próximo. Aí o que acontece? Vou ligar lá no meu amigo Guilherme da Tanques Paralelo pra ver se a gente consegue colocar mais um tanquezinho aqui, ó. E ali vai sobrar um espaço pra pôr a cozinha. E aqui o tanque vai vir aqui, mais ou menos. E aqui as gavetinhas que a gente vai colocar. Então tá tudo planejado, tudo feito, né? Olha esse caminhão por baixo. Olha aí. Olha aí. Que parte de empuxamento, ó. Ó, peça o paquetinho do cardanque aí, ó. Ó. Olha o caminhão que foi... Bateu, né? Tá sendo muito bem arrumado. Como eu tô deixando muito bem claro pra galera. Né? Esse caminhão aí, ó. Peguei o pessoal lá do HD. O HD passou pra mim. Comprei deles. Mas o caminhão é muito bom. Tá? Olha aí. Olha aí. Olha a estrutura, ó. Parte de empuxamento, tudo tudo. E o bom no vídeo, galera, que a gente mostra aqui, deixa conferir. Parte de motor. Agora, é um caminhão 2013, né? 2013. Tudo, sendo tudo bem feito. Agora, que você que for ganhar, né? E não ganhar dinheiro, né? E não se manter. É porque ficar rico, você não vai ficar com um caminhão desse. Fala pra você ficar rico, você não vai ficar. Mas vai ter um bom salário, consegue ter um bom padrão de vida e pode mudar a sua vida. Então, fique ligado porque assim que eu finalizar o projeto, que mais ou menos eu vou soltar na outra rede. Eu soltando na outra rede, né? Eu quero fazer uma viagem, fazer uma viagem, se não. E sei lá. Tá bom, galera? Então, bora participar aí. Bora participar. Porque... Ah, também vou fazer aqui, ó. Tem interna pra fazer por dentro também, né? É interna. E muita coisa a fazer. Só que eu quero dizer pra vocês que... Voltando lá nos comentários de novo, que eu só leio todos. Os positivos e os negativos. Não deveria nem responder os negativos. Mas a gente vai responder porque fica... Eu acho chato as pessoas ficarem sem resposta, né? E eu, às vezes, não tô quantificado dando resposta a todo mundo lá no comentário lá. Mas aí os que falaram aí, né? Que a cada dia, né? Eu deixo um mais pobre, né? Porque compra a ação minha ou de outros. Eu só queria responder pra ele que... Não obriga ninguém a participar, né? O projeto só acontece porque muita gente pede, porque muitos concordam, né? E o que eu quero dizer pra ele, que tipo assim... Olha só o investimento e o risco, né? Que a gente coloca, né? Na frente. Então, tem nem muito... Nem todo mundo teria coragem. Que eu tenho, outros também têm. Sejam ousados. Faça também. Entendeu? Mas... Vamos lá. Só aqui, ó. De roda de alumínio e pneu já foi um mudo de dinheiro. Um caminhão desse, pra puxar na tabela hoje aí, 350 mil no chassi. Aí vem carroceria, que é 40 mil reais. Aí vem mola. Ó, vai ver alongamento de chassi. É uma puta com uma grana. Eu tenho lucro? Vou ter que ter um lucro. Meu trabalho, ficar fora de casa, 28 dias, mais ou menos, vou ficar nesse projeto, 30 dias fora de casa, né? Colocando um pouco do meu dinheiro, com certeza pra mim ter um lucro. Mas não é um lucro igual como muitos pensam. Vocês viram aqui, esses impostos que eu paguei? Foi do Camaro. Junto com o da moto. Debaixo da moto, de cima do Camaro. Desse caminhão, eu vou pagar um imposto também. Né? Então, assim, eu vou ter que ter um pouquinho do meu lucro. E eu tô fazendo uma coisa que eu amo. Tá, galera? Uma coisa que eu gosto. Mas, cada um é cada um. E vamos que volve. Eu só agradeço a vocês muito aí. Eu sou grato. No último vídeo eu me emocionei pra vocês. E quero pedir desculpa também que no último vídeo eu falei sobre um ano no tanque. Mas, galera, quando eu falo um ano, assim, é uma base, né? É uma base, né? Quer dizer que tem seis atos. Porque cada caminhão é caminhão. Cada um é cada um. Cada um tem um dia de trabalhado. Às vezes tem caminhão que gasta 500 litros por dia. Tem caminhão que gasta mil litros. E aí por diante. Mas, finalizando mais um vídeo aí pra vocês. Depois eu mostro pra vocês mais projetos aí. Tudo de bom. Já participa.